Desapego. O que é pra você? Do que que você precisa desapegar na sua vida? Será que é um pensamento? Será que é uma pessoa? Será que é uma coisa, um objeto? Ou uma mania, uma atitude, um vício? Quando nós falamos de desapego, nós vamos falar não do outro, mas de nós mesmos. O que a gente precisa? Como a gente quer? E o que vai nos fazer melhores? É um convite a olhar pra dentro, a olhar pro que é necessário, olhar praquilo que nos faz bem, entender que tudo é um grande aprendizado e que tá tudo bem, tá tudo bem acertar, tá tudo bem errar, nós estamos aqui pra isso. E quando eu sinto um peso, quando eu sinto que dói, quando eu sinto que me intoxica, a hora de soltar e deixar ir é agora, não é amanhã, depois de amanhã, é agora. Lembra, a escolha é sempre sua e o meu convite é que nós possamos escolher o amor próprio hoje e sempre. Lembra, a escolha é sempre sua e o meu convite é que nós possamos escolher o amor próprio hoje e sempre.